Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e hoje a gente vai falar de um assunto bem específico, a gente vai falar da Resolução 092, o trabalho da Resolução 092 é trazer o que? Parâmetros para o tacógrafo, o tacógrafo que inclusive é um equipamento obrigatório, bacana, vem comigo, vamos lá diretamente, vamos para a emenda da lei, da lei não da resolução, dispõe sobre requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo. Professor, o que significa registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo? Nada mais é do que o nosso famoso tacógrafo, tanto aqui, temos um tacógrafo aqui, onde ele registra a velocidade, o tempo percorrido, esse aqui que é o tacógrafo, aqui a gente tem identificação aqui, identificação do condutor, então esse aqui é o disco do tacógrafo, vamos lá, artigo primeiro, o registrador instantâneo, professor, registrador instantâneo, significa dizer que se ele está naquele momento parado, ele está registrando que ele está parado, se ele está em movimento e qual que é a velocidade percorrida, então instantâneo e inalterável, o que significa inalterável, que aquelas marcações não são alteradas em hipótese nenhuma, o que ele vai marcar? Velocidade e tempo, esse é o tacógrafo, pode constituir-se de um único aparelho mecânico, opa, então aqui a gente está criando o que? Possibilidades para a indústria automobilística, primeiro, um único aparelho, então pode ser o tacógrafo, atenção, um único aparelho mecânico, eletrônico, ou compor com um conjunto computadorizado, que além das funções específicas, exerce outros controles, professor, qual que esse cara aqui compor? O que eu conheço, é o GPS, então você pode ter um GPS aí, vinculado ao veículo, que ali você tem a localização dele, que já exerce outro controle, você tem um controle de velocidade, você tem um controle de tempo de parada, de tudo, de distância percorrida, então nós temos aí essas possibilidades, o examinador pode querer cobrar isso de vocês, então, quais opções que nós temos de tacógrafo? O único aparelho, que pode ser mecânico, esse único aparelho, ele pode ser eletrônico, ou compor um conjunto computadorizado, computadorizado, que além das funções específicas, de que? De registrar instantaneamente e inalteravelmente a velocidade de tempo, exerça outros controles. Muitas empresas de logística estão usando aqui, esse sistema aqui, de GPS, que é um sistema mais moderno, mas tem que ter uma função que seja certificada para fazer o trabalho do tacógrafo. Professor, tacógrafo, o que esse tacógrafo é? Tacógrafo, é muito simples, esse cara é um equipamento obrigatório. Lembro da nossa grande aula de CTB, o que diz lá no nosso artigo 105, inciso 2? O artigo 105, inciso 2, ele traz o quê? Ele traz o artigo 105, é da segurança veicular, o artigo 105 traz quais os equipamentos mínimos obrigatórios que são os veículos trem, e o inciso 2 é exatamente o inciso do tacógrafo. Aqui ele vem nomear quais são os veículos que são obrigados, são obrigados a ter o tacógrafo. Primeiro, para os veículos de transporte, para os veículos de transporte e de condução escolar. Olha aí. Então, condução escolar, independentemente do peso, independentemente da quantidade de passageiros, ele tem que ter o tacógrafo. Hoje, de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Então, transporte de passageiros com mais de 10 lugares, independentemente do peso, também tem que ter esse instrumento. E hoje, carga, com peso bruto superior a 4.536 quilos. Então, isso aqui é que diz aqui quais são os veículos obrigados a utilizar esse equipamento obrigatório. Professor, aonde mais nós temos isso aqui? Então, fica aqui para vocês, pedagogicamente, assim que termina a aula. E lá na resolução 04, nessa resolução 04, tem um ponto específico que o professor Luiz comenta sobre o quê? Sobre o tacógrafo, que vocês deverão fazer essa leitura detalhada. Bacana? Ok. Então, a introdução da aula foi feita. Vem comigo aqui. Artigo 2º. Deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das 24 horas de operação do veículo. Então, olha só. Aqui está dizendo, isso aqui é mais para os casos do mecânico, pelo menos 24 horas. Quais informações que deverão ser gravadas e quais informações que deverão ser registradas no seu tacógrafo. Primeiro, claro, velocidades desenvolvidas, velocidades desenvolvidas, no plural, distância percorrida pelo veículo, tempo de movimentação do veículo e as suas interrupções, ou seja, tempo de parada, data e hora de início da operação, identificação do veículo, como é que se dá isso? Através da placa, identificação dos condutores, identificação de abertura do compartimento de contém o disco ou emissão da fita diagramada. Então, pode ter uma fita diagramada ou ele abre o disco. O disco é o quê? O disco é removível. Então, você tem cada 24 horas, você vai trocando aquele disco do tacógrafo. Parágrafo único. Para a apuração dos períodos de trabalho e de repouso diário dos condutores. Quando nós falamos períodos de trabalho e repouso diário dos condutores, nós estamos falando o quê? Lá do CTB, dos motoristas profissionais, dos artigos 67A até o 67E. Bacana, né? A autoridade competente utilizará as informações previstas no inciso 3, que é o tempo de movimentação do veículo e suas interrupções. Pelo 3 dá exatamente para ele verificar qual foi o tempo de descanso das últimas 24 horas, é os intervalos de 6 horas ou 4 horas. Inciso 4, data e hora de início da operação. Inciso 5, identificação do veículo. Inciso 6, identificação dos condutores, ou seja, o seu auto de infração de trânsito aí, está todas as informações constituídas. Então, esse item também, ele serve aí para verificação do quê? Do tempo de descanso do motorista. Artigo 3º, vem comigo aqui, alterado aqui pela resolução 406 de 2012. A fiscalização das condições de funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo nos veículos em seu uso é obrigatório. Então, o que está falando aqui? Gente, olha, então, quem trabalha, quem que vai fazer o concurso para PRF, polícias estaduais, área de fiscalização de rodovias, você tem que entender o seguinte, a fiscalização, a abordagem, então, é obrigatório o quê? A fiscalização do tacógrafo aí, é obrigatório. Será exercida pelos órgãos e entidades de trânsito com circunscrição sobre a via onde o veículo estiver transitando. Então, isso aqui é uma informação obrigatória, né? É de fiscalização obrigatória. Professor, tudo bem, é fiscalização obrigatória. E agora? Agora, o legislador aqui, sabiamente, ele vai trazer o quê? Quais os parâmetros que o agente de trânsito terá que ter para fiscalizar o tacógrafo, né? Aqui, na ação de fiscalização que trata este artigo, o agente deverá verificar e inspecionar. Então, o que vai ser objeto de fiscalização pelo agente, né? Primeiro, seu registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo encontra-se em perfeitas condições de uso. Vê se está funcionando. Dois, se as ligações necessárias ao seu correto funcionamento estão devidamente conectadas e lacradas em seus componentes a qualquer, sem qualquer alteração. Vai ver se não teve alguma fraude, né? Se as informações... Desculpa, gente. Se as informações previstas no artigo 2º estão disponíveis e se a sua forma de registro continua ativa, né? Se o condutor dispõe de disco ou fita diagramada, reserva para manter o funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo até o final da operação do veículo. Então, ele tem que ter o quê aí? Ah, se são aí seis, sete dias, então ele tem que ter disco suficiente para... Eu disse que ele é removível, né? Você vai tirando o disco, né? Para fazer todo o seu trajeto, esse é o percurso, né? E, finalmente, se o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo está aprovado na verificação metrológica realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, ou entidade credenciada. Então, ou seja, a partir de 2012, somente os tacógrafos aí com o selo do Inmetro estão aptos para fazer esse trabalho aí. Bacana? Dez, né? Então, isso aí é o quê? A fiscalização. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. Nas operações de fiscalização do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, o agente fiscalizador deverá identificar-se e assinar no verso do disco da fita de agamada. Então, ele pega o disco, ele vem no verso e ele assina. Fiscalização, carimba, data e horário, né? Mencionar o local, data e horário em que ocorreu a fiscalização. Pronto. Então, ali ele passou pela fiscalização, né? Parágrafo 3º, vem comigo, né? Ele diz respeito ao inciso 5, que é do Inmetro, né? A comprovação da verificação metrológica de que trata o inciso 5 do parágrafo primeiro, poderá ser feita por meio de sítio do Inmetro, na rede mundial de computadores ou por meio da via original ou cópia autenticada do certificado de verificação metrológica, né? Esse inciso 3º, parágrafo 3º aqui, que o cara pode dar uma desperto, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos aí bastante cara que tem nessa categoria de esperto, né? O cara vai lá e falsifica um selinho do Inmetro, pega de um outro, né? A criatividade está aí, né? Então, o que está falando aqui, ó, autoridade policial, se você tiver com dúvida aí, você pode acessar lá no site do Inmetro, que lá no site do Inmetro você pode verificar se realmente esse marca e modelo aí passaram pelos testes aí do Inmetro, né? Segurança, né? Artigo 4º, vem comigo. Para extração, análise e interpretação dos dados registrados, o agente fiscalizador deverá ser submetido a um prévio treinamento sobre responsabilidade do fabricante, conforme instrução dos fabricantes, dos equipamentos ou pelos órgãos incumbidos pela fiscalização. Ou seja, né? Estamos atribuindo, nós verificamos aqui claramente que essa resolução atribui a quem? Atribui os agentes de fiscalização, fiscalizar o tacógrafo, né? Mas o seguinte, olha, agente fiscalizador, não vamos colocar você na berlinda, não. Você vai ser submetido, aí que a obrigação disso, que é de um prévio treinamento, pode ser responsabilidade do fabricante ou pode ser da própria corporação, né? Para o que? Melhor entendimento do equipamento, né? Artigo 6º, ao final de cada período de 24 horas, nós vimos que é no mínimo 24 horas que tem que ter o controle do risco, né? 24 horas. As informações previstas no artigo 2º ficarão à disposição da autoridade policial ou da autoridade administrativa da jurisdição sobre a via pelo prazo de 90 dias. Ou seja, aí, o condutor, o transportador, o embarcador, né? Ou o proprietário do veículo deverão, o quê? Guardar essa informação por 90 dias, né? 90 dias. Então, a fiscalização pode retroagir aí a cada 90 dias, né? Bacana, né? Vamos lá. Artigo 6º, vem comigo aqui, né? Agora, então, em 90 dias, a regra geral. Professor, o cara se envolveu em acidente. E aí? Se envolveu para o acidente e vai para um ano. Onde que está escrito isso? Parágrafo, artigo 6º. Em caso de acidente, as informações referentes às últimas 24 horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de um ano, né? Então, fica guardado um ano em caso de acidente aí. Havendo necessidade de apreensão do registrador instantâneo e inalterável de velocidade, de tempo ou dispositivo que contém o registro das informações, a autoridade competente fará justificativa fundamentada. Ele pode ter essa apreensão? Claro que pode, principalmente acidentes com vítimas, né? Então, ele pode fazer apreensão, só que no ato da apreensão, o legislador disse, olha, você vai ter que fazer justificativa fundamentada aí, claro, e dar o recibo lá para o condutor do veículo, né? Artigo 7º. Vem comigo aqui. O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo e o disco ou fita diagrama para aprovação pelo órgão máximo executivo, né? Da União, DENETRAN, deverá ser certificado pelo Inmetro, tá? Inmetro, bacana, ou outras entidades credenciadas. Ou seja, né? Então, o fornecedor do registrador, do tacógrafo, ele tem que ter o quê? Aprovação do DETRAN e além da aprovação, DETRAN, não, do DENATRAN, perdão, do DENATRAN e além da aprovação do DENATRAN, ele tem que ter o quê? O certificado do Inmetro para certificar se está de acordo com aquelas especificações. Bacana, né? Parágrafo único, vem comigo. Esse parágrafo único aqui são situações aqui específicas para quem? Para a indústria automobilística, né? Para a certificação, a indústria automobilística eu falo a empresa que vai fabricar o tacógrafo, né? Eu quero certificar o meu tacógrafo, então você vai ter que seguir essas regras aqui. Para a certificação, o equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo do disco diagrama ou fita diagramada deverão, no mínimo, atender as especificações técnicas do anexo 1 para equipamentos providos com disco de diagrama e 2 para equipamentos eletrônicos providos de fita diagrama. E os seguintes requisitos, né? Possuir registrador próprio por meio físico adequado e espaço percorrido, velocidade desenvolvidas e tempo de operação do veículo no período de 24 horas, né? Fornecer em qualquer momento as informações que trata do parágrafo artigo 2º dessa resolução. Asegurar a inviolabilidade e inalterabilidade do registro de informações. 4º, possuir lacre de proteção das ligações necessárias ao seu funcionamento e de acesso interno ao equipamento. Dispor de identificação de violação, ser constituído de material compatível para o fim de que se destina, totalizar toda a distância percorrida pelo veículo, ter os seus dispositivos indicadores iluminados adequados com luz não ofuscante ao motorista, utilizar como padrão as informações de unidades de medida em suas frações, quilômetro por hora para velocidade, né? Para tempo e quilômetro, quilômetro, né? Para tempo horas e quilômetro km, né? Para o espaço percorrido. Situar-se na faixa de tolerância máxima de erro das indicações dos anexos 1 e 2 e possibilitar a leitura fácil, direto e sem o uso de instrumental próprio no local de fiscalização nos dados registrados no meio físico, né? Então, esses aqui são o quê? São os requisitos necessários para quem? Para as indústrias que vão produzir o tacógrafo, né? Então, no CONTRAN também, as resoluções aí orientam o que é o setor automobilístico, né? Somente para os usuários, né? Professor, descumpriu isso. Ele vai cair no oitavo. São as punições, ó. A inobservância do disciplinado nessa resolução constitui-se inflação de trânsito. Previstas no 238, né? 238, 230, né? Que aí temos aí, né? Os incisos 9, 10 e 14, com as penalidades constantes 258. O inciso 2, multa, né? Ele vai ter a multa, tem o 259, inciso 2, né? Que aí vai ser, o inciso 2, ela é média, né? Não grave, né? O 162, 266, né? E as medidas administrativas 270, 271, retenção, remoção em 179 do CTB aí, não excluindo-se outras estabelecidas na legislação, né? A violação ou adulteração do registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo sujeitará o infrator às combinações de legislação penal e aplicável. Se ele adulterou o tacógrafo, ele está cometendo um crime. Isso que diz aí o artigo 9, né? Ficam revogadas tais resoluções e ela entra em vigor na data da sua publicação. Então, está aí para vocês a resolução 92, paga para a galera aí. Uma aulinha simples, rápida aí, de 15, 20 minutos aí, né? Vamos falar de tempo, né? O tempo deixa perguntas, com certeza. O tempo mostra respostas, com certeza. Esclarece dúvidas. Mas, acima de tudo, mais acima de tudo, o tempo traz verdades. Isso eu sou testemunha, né? Às vezes, na minha vida, aconteceram algumas coisas, aconteceram algumas coisas, né? Que a gente não compreendia naquele momento. Depois vem o tempo, com o tempo nós conseguimos ter aí a completa compreensão daquele fato, né? Meus amigos, um forte abraço. Fico com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet. Você pode ter certeza. Aqui é o único curso de legislação de trânsito que nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503, de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né? Super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crimes de trânsito, direito penal. Então, foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então, nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova, tem que ser assim. Não tem auto-engano. Este é o caminho. E você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas. Aulas detalhadas, aulas específicas. É realmente aqui, top de linha, o nosso playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN. Nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí mais 300, 350, muito mais, muito mais. Nós temos aí mais 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas neste curso. As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90,00. Professor, prazo de acesso é 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo. E digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica pra você, você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade de um e-mail, bacana, dá pra você já, dá pra você absorver com o e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o código de trânsito seco, seco, você faz o seguinte, aí você vai fazendo a leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos, então um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau.